A PUC Minas chegou aqui em Poços de Caldas em 1997. Existe um marco na cidade hoje, que era a cidade antes de 97 e depois de 97. O que vem junto com a PUC é muito grande, né? Foi uma transformação que ocorreu na cidade, na universidade e em toda a sociedade aqui. São muitas vidas que foram modificadas através da PUC. Nós notamos que nós estamos em uma instituição que vai muito além de simplesmente chegar e ofertar ensino aos nossos alunos. A PUC, ela acredita no conhecimento como força transformadora para que a gente tenha um mundo melhor. Ela valoriza muito a formação técnica, científica, mas principalmente a formação ética, a formação humana, né? A gente tem os atendimentos na clínica de fisioterapia, psicologia, o SAJ, hospital veterinário. Que não só traz a comunidade para dentro da universidade, mas como nos leva até a comunidade. E aí acaba que a gente consegue aplicar o que a gente aprendeu em sala e também ajudar a sociedade com isso. A gente também cresce como seres humanos aqui dentro. O aluno aqui, além da formação básica, curricular, ele tem a oportunidade de ampliar a formação acadêmica dele. Eu acho que sem a PUC seria muito difícil conseguir um intercâmbio universitário. Seria, eu acho, quase impossível. E eu tive contato com várias culturas e várias pessoas. Foi uma experiência renovadora, sim. E é muito interessante a gente ver a capacidade que a universidade tem de transformar o aluno. Isso é o mais gratificante para nós professores e para a universidade também. De você ver que você transformou a vida não só de uma pessoa, não só de um aluno, mas você acaba ajudando a transformação de vida da família, transformação da sociedade, que sem dúvida nenhuma é o que a gente busca, uma sociedade cada vez melhor. O que mais me toca, todos eles são humanos e tem aquele brilho no olhar na hora de ensinar a gente. A gente não é um número que está ali. Então todo mundo sabe o nosso nome, os professores sabem o que a gente tem mais dificuldade. Eu acho isso muito legal. O incentivo que a gente recebe para não, vamos lá, vamos pesquisar, vamos ver como é esse paciente, vamos ver como é essa patologia, vamos aprender. Parece que você abre as suas fronteiras, parece que você expande os seus limites. Então é uma troca que a gente faz. Conhecimento não é da gente, conhecimento é de todos. 20 anos é uma vida e uma vida que eu vivi aqui. Em cada canto que a gente olha aqui a gente tem uma boa recordação, uma boa lembrança. E eu venho para cá alegre, eu venho para cá satisfeita. A PUC é e se tornou minha família e a gente sempre se orgulha da família da gente. Do mesmo jeito que a PUC tem muito dela dentro de mim, tem um pouquinho da gente na PUC Minas também. O meu desejo é que a PUC Minas continue com a mesma força, com o mesmo empenho, para que nos próximos 20 anos continue crescendo com a mesma velocidade e evolução que ela teve durante esses 20 anos, desde 1997. Legenda Adriana Zanotto Amém.